Esta vela é encrapada, recebendo os cinco sinais, também lembrando os cinco pontos aí, e lembrando as cinco chaves de Cristo. Recípio do infinito, Ele nos ilumina, Ele é a fonte de toda luz. Quando o quadril vem, apanha a vela e a sente, Ele está colhendo o Cristo, essa luz, que deverá permanecer viva na vida dessas crianças, como na vida de todos lá que estão, podem apagar as velas, essas velas são para vocês, lembrando-se, para vocês serem pais, ok? Os momentos de oração podem usar a vela. E temos também o sinal da água, que lembra todo o trajeto do corpo de Deus, até que o terminar de Jesus Cristo, que se derrubou em água, que está ali. Glória a Deus. Então, são muitos gestos, muitos filhos finais. Não são só formas. É para que o nosso olhos enxerguem através do vizinha, aquele que está fazendo vizinha, para que a gente possa perceber essa ação de dentro da nossa vida, ok? Vamos para a oração do Senhor através dos índios finais. Agora, o livro do Espírito, de pé, recebe-se. Maravilha. Mãe, o irmão, que tem sorte, muito tempo. Amém. 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 Amém.